A fuga foi flagrada através das câmeras de monitoramento por agentes penitenciários. Mesmo assim, quatro detentos conseguiram sair dos cubículos, seguiram o sentido ao muro onde pularam e fugiram, não sendo mais vistos. A polícia iniciou as buscas na tentativa de localizar Alex Soares Rodrigues, 20 anos, de Planalto, preso desde o ano passado, acusado de tráfico, Eloy Fernando Sezekauski, 30 anos, de Guarapuava, preso por tráfico e roubo, Ronaldo Pinheiro, 37 anos, condenado por roubo e homicídio, preso desde o início do ano passado, Wilson de Abreu, 29 anos, de Salgado Filho, preso desde 2010, condenado por furto e homicídio. Ainda na noite da quarta-feira, a polícia encontrou Ronaldo Pinheiro, o homem que é acusado de matar o bombeiro Vilmar Fiore no final de 2017, foi encaminhado novamente para a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão.